Dá com 80 anos e dá com 8 anos. Quando o chifre dói, o diploma cai da parede. Então vamos lá, com dama de vermelho. Tá dor ainda. Você não sentiu essa dor ainda. Eu? Eu já fui corno 14 vezes. Ai meu Deus do céu. E tem uma moça vermelha. Olha a dama de vermelho ali. Tá vendo? Ela botou vermelho só... Olha aí. Bem popular. Olha o som, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. A dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje eu morro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Hoje eu morro de ciúme, ciúme até do perfume que vai se levantar. Quero dormir para morrer Ouve o homem que abraça Os cara atrás não olhando aquele meio Eu tenho logo duas Duas Essa talhão já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje eu morro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garassona-me Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que a morte Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me empilhar Quero dormir para morrer Ouve o homem que abraça Cai só a minha mente Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela veja Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me empilhar Quero dormir para morrer Outro homem me abraçar Quero dormir para morrer Outro homem me abraçar Eu me senti traída, viu, Reginaldo? Desse jeito, eu me senti traída Eu já estou com dor Vou ter que ser consolada daqui a pouco Desse jeito Mas o maior chifre foi no Marcos Que estava traçando a Dama de Vermelho ali Aí eu já fui lá Agora por que causou essa separação? O que é que você fez com a moça A Dama de Vermelho? O que é que você andou fazendo com a moça? Rapaz, a Dama de Vermelho é muito... Todo mundo quer ela É gostosa demais Vai ter show em Salvador, Reginaldo? E o seu vai ter algum show em Salvador? Não Nos próximos dias, por agora? Agora não Nós vamos para São Paulo, né? Vamos para São Paulo Depois vamos para o Ceará Tem uma série de shows No final do ano Eu vou cantar Num lugar chamado Ai meu Deus Juruá Você vai para Manaus Depois vou de Manaus Uma hora de jato Para Tefé Depois você anda Quatro horas de barco Eu vou fazer Juruá Vou fazer Santarém Vou fazer tudo Na Bahia eu fiz agora há pouco Fiz Meu Deus Eunápolis Ilhéus Alcobaça Sabe, eu moro da Bahia toda Adoro A Bahia te adora, Reginaldo É por isso que eu vou te cumprimentar E te dar um abraço Porque eu te abraçando Somos brasileiros Eu te abraçando A Bahia está te abraçando Olha só Olha como é que isso fica aqui Mostra aí, a Semi Dá uma gerada no estudo aí Isso aí é o povo aí Para aqui a Record Para receber a Reginaldo Rossi Quem está com o povo Quem está com o povo Está com Deus E você está com o povo E também está com Deus A gente vai encerrar hoje o dia Com música Lógico Queria aqui um close E a Renata Assim eu vou pedir ele em casamento Pois é Meu lado gay ainda não se pronunciou Vem aí o Se Liga Bocão E a gente encerra hoje em dia Com música Com essa figura incrível Reginaldo Rossi Amei vocês, viu Amei vocês Música com a Geraldo Aceito tudo de novo agora Aceito tudo de você Tudo de você E essa canção Chama-se Dor e Fogo O Adão acho que está maravilhoso Eu gosto de escrever assim Hoje Você veio me dizer que não quer mais Continuar com esse romance entre nós dois Que chão sabe O que eu tenho que aceitar Eu aceito todos os caprichos de você Eu faço tudo Tudo o que você quiser Eu só não posso é deixar De te amar Agora é bom Eu vou tomar todos os pobres Que o povo aguentar